Tempo quente, chapa esquentando, olha eu aqui de novo, minha galera, catatau agora no futebol árabe. Será? Vamos destrichar isso aqui agora? Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Laysson Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e deixe os seus comentários aqui embaixo, já gravamos, hoje o conteúdo do torcedor já está no ar, acompanhe lá seus comentários analisados também aqui por nós e a gente fazendo valer a sua opinião no nosso canal LCL. Minha galera, a abertura de janela é coisa séria e as equipes estão atacando de todas as formas, tanto da Série B, em relação aos que disputam Série C, Série D e também algumas disponibilidades nas equipes da Série A e as outras da Série A que caem em campo atrás de jogadores da Série B e até mesmo equipes do exterior. E agora a bola da vez é o Catatau! Ha ha, Catatau! Ô Catatau! O Catatau estava aí até outro dia e ninguém nem se lembrava do Catatau. Aí Sérgio Frota foi, buscou o Catatau, ele veio, não conseguia acertar, nem um passe sequer, nem um cruzamento sequer, mas a voluntariedade dele era muito grande e aí o presidente do Sampaio Corrêa, ele acabou bancando o Catatau, não vem, é um confio, jogador forte, surgiu no Vasco da Gama, depois foi no Madureiros, depois foi para o Vasco da Gama, teve no Vasco da Gama, depois ele, salvegando, foi para o exterior e aí retornou, ninguém mais falava de Catatau. E o Sampaio Corrêa agora, poxa, acertou, trouxe o Catatau, Catatau chegou no Sampaio Corrêa, de alguns jogos para cá, melhorou bastante a sua atuação, em que pese, é bom que a gente coloque isso, sempre tinha sido um jogador muito voluntarioso, que não se entregava, muitas das vezes a gente o via um pouco abatido, mas a bola batia na trave, batia no Catatau, ele fazia as piores escolhas na hora de passar o passo, eu de fazer uma finalização, enfim, melhorou, a bola começou a entrar e aí agora o Catatau já é alvo, de times do exterior, do mundo árabe, tenha certeza disso, o mundo árabe, o Persópolis Futebol Clube, lá do Irã, tentando aí o Catatau, na verdade, o empresário deve estar articulando tudo isso, porque já colocaram nas redes sociais do clube e também nas redes sociais do próprio jogador Catatau, o clube lá, ele é conhecido como o Exército Vermelho, é o Persépolis Futebol Clube do Irã, e claro que eu tinha que perguntar, e eu, poxa, mas o Catatau também, depois do Nilson Júnior, que também tem times interessados, do Povida, que já se falou do Internacional, do Mateuzinho, Fortaleza agora também, colocou proposta na mesa lá para o Sapaio, do Cuiabá, do Atlético Paranaense, do Filipão, aí agora o Catatau também, aí vem, ah não, mas é lá do Irã, o time está interessado e os torcedores estão animados, já colocando, welcome Catatau, seja bem-vindo Catatau, rapaz, é mesmo, então está nas redes sociais do Catatau, do próprio clube, Persépolis Futebol Clube do Irã, e eu tive a preocupação de perguntar ao mandatário maior do Sampaio, presidente Sérgio Frota, é verdade que o Catatau vai para o futebol árabe, e o presidente do Sampaio Correia mandou a seguinte resposta para nós, a Caixa põe para nós aí na tela a resposta do presidente, não falaram comigo, e tu sabes que no Sampaio, empresário não manda, mando eu, se apresentarem uma proposta e for interessante para o Sampaio, iniciaremos a negociação, forte abraço, é isso presidente, muito obrigado pela sua resposta para nós, e enfim, é isso aí, quem quiser levar hoje do Sampaio Correia, qualquer jogador tem que contribuir, porque o Sampaio Correia já liberou muito jogador de graça, por pena, hoje é profissionalismo mesmo, o Sampaio está numa divisão de elite do futebol nacional, o Sampaio Correia hoje é vitrine, o Sampaio é vitrine do futebol, a Série A e a Série B, elas são vitrine hoje, quantos campeões tem na Série B? Quantos campeões? E está vindo inclusive jogador da Série A para a Série B, retornando o Xai do Botafogo, foi contratado agora pelo Cruzeiro, então é uma vitrine, o futebol brasileiro hoje com a Série B, então é uma divisão muito forte nacional, e aí coloca um jogador que ele vai ser vitrine, se o Fortaleza quiser levar o Mateuzinho, quanto foi que desembolsou para liberar o Pikachu lá para o Japão? 800 mil dólares, 4,3 milhões de reais, aí ofereceu 300 mil para levar um jogador de 23 anos para a Fortaleza, compra-me um bode, ou então vamos lá para o Psy, brincadeira, então tem que mexer no bolso, tem que ter dinheiro para levar um jogador, o Sampaio amarrou, são 7 milhões para o Mateuzinho sair, a multa recisória do jogador, do atleta que tem contrato até 2024, e agora vem a onda do Catatau, mas Sérgio Frota agora já está preparado, porque o canal alertou o presidente do Sampaio, o canal LCN, Laércio Costa narrador, contestou, mandou para o presidente, ele me respondeu, e aí você viu nas redes sociais do Catatau, nas redes sociais do Persepolis, futebol clube do Irã, já colocando, estampando os torcedores animados, Welcome Catatau, é isso, deixa Catatau comendo aqui só, o peixe pedra do Maranhão rapaz, e o camarãozinho aqui de São Luís, a nossa ilha do amor, é isso galera, vamos ficar de olho nessas transações aí, porque são transações que até o dia 15, se vai viver uma tensão muito grande, o Sampaio, o Léo que foi contratado, o Léo Tocantins já está trabalhando, vamos ver se o Condé relacionou esse jogador, porque não existe relação, o Sampaio não divulga relacionados para o confronto, vamos ver como é, acho que ainda não, deve estar trabalhando mais a parte física, para entrar inteiro, porque é um jogador que o Condé, se ele indicou, é porque ele acha que o jogador tem qualidade, embora, já falamos aqui, o torcedor também concorda comigo, que é mais uma aposta, mas são apostas que dão certo, às vezes, no Sampaio, e já comentamos também sobre esse assunto, então agora é ficar de olho nessa janela, as transações que estão acontecendo, para a gente ter assim a dimensão exata do tamanho do que é uma janela dessa abertura agora, que com bons jogadores do Sampaio Corrêa, que estão aí em evidência, o Sampaio ocupando hoje a sétima colocação e brigando, lá na parte alta da tabela, então, minha galera, vamos ficar de olho aí no Sampaio Corrêa, e esse conteúdo a qualquer momento eu volto aqui para destrichar para você, a Tom Bense, que realizou o treinamento, jogou na segunda-feira, realizou o treinamento, o técnico Bruno Pivete, já disse que quer intensidade da equipe, quer intensidade da equipe, hoje a Tom Bense está na frente do Sampaio, ocorreu uma posição, ele disse que a cada jogo é uma final, cada jogo é uma final de campeonato, e nesta sexta-feira, não só porque estamos próximos da tabela, estamos encarando todos os jogos a partir de agora como uma final, porque ele está bem coladinho ali com o Sampaio, e é com esse nível de concentração e intensidade que nós temos que ir para as próximas partidas, porque se trata de uma competição extremamente difícil e muito disputada, disse aqui o técnico Bruno Pivete da Tom Bense. Você sabe que o Bruno Pivete era técnico do Goiás, logo estava na primeira divisão, depois com a saída do Paulo Altoori, que foi para o Internacional, aí ele saiu, ele é gerente do Internacional Paulo Altoori, e o Bruno Pivete o Goiás mandou embora, mas na verdade ele já estava com a sua carta pronta, porque sabia que quem o levou para lá tinha sido o Paulo Altoori, e como o Altoori saiu, lógico que o Pivete não ia ficar, e o Bruno Pivete saiu, substituiu ao Emerson Maria, e está fazendo agora um bom trabalho lá no comando do Tom Bense, e vai encarar o Sampaio Corrêa, bom lembrar mais uma vez aqui o torcedor já sabe, o Tom Bense não perdeu um jogo sequer em casa, é o time também que mais empatou no Campeonato Brasileiro, e aí vai ser uma pedreira para o Sampaio Corrêa, vai ser um jogo difícil, Tom Bense que, ah, detalhe aí torcedor, o Tom Bense foi o time que disputou com o Motoclube de São Luís, lá em 2014, o acesso para a Série C, e ele acabou eliminando o Motoclube de São Luís, e subiu naquela ocasião para a Série C do Campeonato, foi o jogo empate aqui, a vitória deles lá, 2x2 aqui em São Luís, e lá eles ganharam de 2x0, eliminando o Motoclube, então o Sampaio Corrêa vai encarar, já empatou o primeiro jogo aqui de 1x1, e agora tem esse segundo jogo, que acontece lá em Muriaé, Minas Gerais, então vamos ver, vamos lá para o jogo, que já falamos inclusive do conteúdo anterior dos jogadores que desfalcam e aqueles que retornam ao time do Bruno Pivete, enquanto isso o Léo Condé está tranquilo, o seu time está definido, não tem mistério, o time base do Sampaio é aquele que nós já falamos para o torcedor, o time que jogou diante do Esporte Clube do Recife, então galera, vai ser um grande jogo, o Tom Bense vindo para o segundo Sampaio, o Sampaio Corrêa também, não só aceitando ser massacrado como aconteceu nos jogos praticamente que realizou fora de casa, apenas em dois jogos o Sampaio Corrêa jogou também, que foi contra a Ponte Preta e contra o Novo Horizontino, os demais, Sampaio aceitou as equipes, quando tomava o gol que tentava jogar, já era tarde demais, então, que seja um jogo diferente, que seja o início de uma grande trajetória vitoriosa fora de casa do time Tricolor de Aço, o Campeonato Brasileiro que nesta quinta-feira retorna, teve apenas um jogo realizado, que foi o empate do Grêmio e da Chapecoense, Chape 0, Grêmio 0, na Arena Condá na terça-feira, uma pausa para a Copa do Brasil, o intervalo desta quarta, que também nesta quinta tem Copa do Brasil, mas aí o Campeonato Brasileiro está voltando agora, e está voltando com o jogo do Vasco da Gama com a CRB, nesta quinta-feira, 19h, e o Esporte Guarani, às 21h30. Nesta sexta-feira, é a vez do Sampaio Corrêa entrar em campo, mas entra no segundo jogo, o primeiro jogo será Bahia e Nautico, às 19h, na Arena Fontenova, e o Sampaio, no Soares de Azevedo, lá em Muriahé, jogando diante da Tombense, com a nossa torcida, e a nossa transmissão aqui no canal, Laércio Costa, narrador, você não pode perder. Só para pontuar aqui a Copa do Brasil, tivemos muita confusão aí na arbitragem da Copa do Brasil, o Pácio e o Flávio de Oliveira, sendo muito sapatinado aí, o Rio E, lá na, o Árbitro Vá também, que desta vez não participou quase nada, não, sufocão aí, hein? Tivemos dois jogos, Atlético Goianiense, ganhou o Corinthians de 2x0, esse é o jogo das quartas de final, primeiro jogo, e Flamengo 0x0 com o Atlético Paranaense, o jogo da volta será lá no Paraná, tá certo? Hoje, os dois jogos que vão acontecer pela Copa do Brasil, Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro, um jogo acontecendo do São Paulo e América, 20h e 20h30, o Fortaleza contra o Fluminense, é só a ida da Copa do Brasil. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!